Papo do Rio Malícia no beat Solada com os traficos Porto anglocada Na garupa da ninja Ela se achando a mais gata Não usa touca ninja Ela senta de cara limpa Eu colocando nela Ela dando tiro pra cima Porque não pode ver Que é T.L. que fica todo excitado Que tá de plantão na boca Elas ficam apaixonadas Nós é mais que sincera Ela é faixa rosada quebrada Então sarra no cano da Glock O piranha assustada Fica no cano da Glock O piranha assustada Sarra no cano da Glock O piranha assustada Nós é mais que sincera Ela é faixa rosada quebrada Se tá de plantão na boca Elas ficam apaixonadas Nós é mais que sincera Ela é faixa rosada quebrada Então sarra no cano da Glock O piranha assustada Fica no cano da Glock O piranha assustada Sarra no cano da Glock, Glock, Glock DJ Malícia no beat Só tá lançando hit safado Loqueta Music Os melhores lançamentos Só anda com os traficos, porta uma blocada Na garupa da ninja, ela se achando amagigada Não usa touca ninja, ela senta de cara limpa Eu colocando nela, ela dá no tiro pra cima Porque não pode ver T.L. que fica todo excitado Que tá de plantão na boca, elas ficam apaixonadas Nós é mais que sincera, ela é faixa rosada quebrada Então, sarra no cano da Glock, ou piranha assustada Fica no cano da Glock, ou piranha assustada Sarra no cano da Glock, ou piranha assustada E nós é mais que sincera, ela é faixa rosada quebrada Que tá de plantão na boca, elas ficam apaixonadas Nós é mais que sincera, ela é faixa rosada quebrada Então, sarra no cano da Glock, ou piranha assustada Fica no cano da Glock, piranha assaltada Sarra no cano da Glock, Glock, Glock DJ Malícia no beat Só tá um som do hit, safado